Boa tarde, meu nome é Luisa, eu sou Costume Experience da empresa Latam Startup e a proposta desse webinar é fornecer as informações importantes para adaptar o seu modelo de negócio diante dessa pandemia do Covid-19. Bom, quem aqui está vivendo um momento novo no seu negócio? Acredito que seja a maioria dos empreendedores e muitas empresas, elas estão passando por um momento de muita, que está sendo muito impactado por conta desse, do Covid-19 e nós, como tratamos diariamente com startups que vêm de diversas localidades do mundo, temos a expertise de adaptar o modelo de negócio. Então, vamos lá, para a primeira importante pergunta, né? Quando o empreendedor, ele começa a fazer, a elaborar o seu negócio, o que pode ser feito por você? O que está nas suas mãos? Bom, essa primeira pergunta é que a maioria dos empreendedores eles acham que tem bastante coisa que depende deles, porém, quando falamos no cenário macroeconômico ou em todas as questões propostas pelo governo, são situações que não estão dentro do controle do empreendedor. Então, o ideal é que foque no que deve ser feito e que estão sobre as suas decisões. Explore todas as opções possíveis e imagináveis com a opção de dinamizar o seu modelo de negócio. E nesse terceiro tópico, é um tanto quanto complicado, porque muitas vezes é uma decisão muito difícil de ser tomada pelo empreendedor. Será que é o momento de eu fechar o meu negócio e abrir, me abrir para novos projetos? E nesse momento, o ideal é deixar um pouco as emoções de lado e pensar de uma maneira bem lógica qual é a sua situação, tanto pessoal quanto comercialmente. E com quem falar? O ideal é você falar com o empreendedor, conversar com todas as pessoas ligadas ao seu setor ou até mesmo complementares aos seus serviços ou produtos. Porque, a partir do momento que esse empreendedor está conversando com essas pessoas, muitas vezes essas pessoas vão começar a sugerir ideias e trazer novos insights de como você pode, o empreendedor pode ultrapassar a barreira da pandemia. Os materiais de leitura são todos os blogs, todos os artigos que possam gerar novas ideias e até mesmo analisar o que outros empreendedores fizeram para poder ultrapassar outras crises, sejam a crise de tanto de 2008 quanto outras crises que já aconteceram em outros momentos no mundo. Bom, aqui nós temos alguns possíveis cenários, não é? O primeiro cenário são as empresas que já estão funcionando e as empresas que já têm os seus produtos e os seus serviços no mercado. A segunda são as empresas que estavam prestes a começar e prestes a lançar tanto os seus produtos quanto os seus cenários, os seus serviços. Porém, por conta da pandemia, elas tiveram que pausar esse projeto. E um terceiro possível cenário seria o empreendedor, ele teve uma ideia, que possa administrar um novo cenário, um novo negócio. Porém, quem proporcionou essa criação dessa ideia e desse novo negócio foi a pandemia. Agora, nós temos a primeira pergunta, não é verdade? Qual é o problema? Muitas das pessoas, elas começam com a solução, mas nesse primeiro momento, o ideal é perguntar qual é o problema que o seu cliente está enfrentando diante de todo esse cenário que está cometendo o mundo. Então, qual é a dor do seu cliente? Será que a sua empresa é capaz de apresentar uma solução interessante para o seu cliente? Será que o cliente compraria essa solução que a sua empresa está se propondo a prestar? E qual é o valor que esse cliente iria pagar para a sua companhia em relação ao serviço prestado? Aqui a Latam, ela preparou algumas dicas interessantes que devem ser levadas em consideração a partir do momento que o empreendedor ou tem um negócio ou ele teve que pausar esse negócio por conta da pandemia ou até mesmo por conta da pandemia ele teve um insight de um novo negócio que ele se propôs a fazer. Então, a primeira dica é o empreendedor, ele não deve se restringir uniclusivamente ao mercado local. Ele deve sim se atentar ao mercado internacional, principalmente às empresas de tecnologia, uma vez que muitas das vezes o primeiro cliente de uma empresa de tecnologia se torna o mercado internacional. Uma segunda dica que a Latam, ela preparou foi sair um pouco só da ideia e se atentar muito aos fatos, pesquisar, tentar obter todo tipo de informação necessária para que esse projeto saia do papel e ele se apresente ao mercado de uma maneira bem sólida e robusta. Além disso, tem as conversas. Converse muito com seus clientes, escute o máximo que você puder, faça o máximo de perguntas para que você obtenha respostas interessantes que podem te ajudar a ter um negócio sólido. Bom, diante de já termos conversado a solução do problema, de as dicas que foram dadas no slide anterior, agora nós vamos perguntar qual é o segmento que você, como empreendedor, gostaria de atingir. E aí, quem são os seus clientes? Quem eram os seus clientes antes da pandemia? Quem é o seu novo cliente? E quem vai se tornar o melhor cliente num segundo momento? Bom, a partir de toda essa conversa que a gente já teve, nós seremos capazes, vocês como os empreendedores, serão capazes de identificar qual é a proposta de valor que a sua empresa vai entregar para o seu cliente. Só que, além de todas as perguntas que já foram geradas anteriormente, agora, novas perguntas irão surgir e novas soluções e respostas também irão cada vez mais, de uma maneira profunda, ajudar vocês a estabelecer um negócio. Então, quem são os seus concorrentes? Como? Qual é o que te diferencia em relação aos seus concorrentes? Qual é a estratégia que a sua empresa, que o seu negócio, ele vai traçar para adquirir novos clientes? Assim como, você chegou a analisar a proposta e as estratégias que os seus clientes, que os seus competidores estão se propondo a fazer? Isso é muito importante. Por quê? Porque o ideal é sempre analisar o que os competidores estão fazendo, até mesmo para a gente ter ideias, até mesmo para entender como podemos adquirir novos clientes e manter os que nós já temos. Diante disso tudo, a possibilidade de termos uma solução é muito grande. E, a partir daí, vem uma nova pergunta. Como que você planeja validar essa solução que você encontrou diante de todas essas perguntas que foram feitas anteriormente? Bom, nesse slide aqui, vocês vão ver o modelo Canvas. É um modelo muito conhecido e ele vai ajudar vocês a adaptar o seu modelo de negócio diante dessa situação de pandemia. Então, você tem nas abas o problema, vocês podem listar de um a três problemas, quais serão as soluções diante desses problemas, assim como a proposição de valor, o segmento, os canais que serão utilizados pesados para poder atingir o seu cliente final, qual é o seu fluxo de receita, o custo de estrutura. Tudo você pode colocar aqui de uma maneira bem detalhada. Bom, muitos dos empreendedores, eles não se adaptam, não gostam muito de fazer um modelo de negócios, né? Mas essa ferramenta, ela é muito importante. Por quê? Porque ela te dá uma projeção de criar um plano e uma projeção financeira. Então, é uma questão que o empreendedor, ele tem que se atentar com muito, ele tem que ter muita atenção na hora que ele estiver elaborando. Por quê? Porque muitas vezes, durante essa elaboração, ele percebe que nem sempre o plano dele de negócio e o que ele está se propondo, tanto a vender quanto ao produto ou ao serviço que ele está se propondo a vender, ele não é o ideal. E pode ser que muitas das pessoas, elas não estejam aptas, né? Ou não estejam interessadas a pagar por aquele produto. Elas não precisam. Pensando nisso, a Latam, ela desenvolveu uma ferramenta com aproximadamente 34 questões. Essa ferramenta, ela é totalmente gratuita e ela vai ajudar a copilar todas essas informações que são muito importantes para que, posteriormente, seja colocada em um modelo de negócio. E o modelo de negócio, ele pode ajudar ao empreendedor a obter empréstimos, a um possível investimento, subsídios e, claro, conseguir novos parceiros. Além disso, essa ferramenta que está sendo totalmente disponibilizada, gratuita no site da Latam, você pode solicitar um feedback mais personalizado para o nosso time e que nós teremos super prazer de providenciar providenciar esse feedback para vocês. É um pequeno custo e 10 empresas que enviarem esse plano de negócio... Todas as... Dentre as empresas que nos enviarem esse plano de negócio, serão selecionadas 10 com a chance de ganhar 300 dólares. Bom, eu espero que essa sessão tenha trazido informações valiosas para os negócios de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Estaremos à disposição de apresentar um feedback mais personalizado e aprofundado para o seu plano de negócio. Muito obrigada. Dúvidas? Bacana, obrigado. Só queria saber, você fica em Toronto ou você está no Brasil? Como que funciona essa célula da Latam? Então, nós estamos baseados em Toronto, na 325 Front Street West. e essa ferramenta você pode encontrar no nosso site, conforme eu mencionei na nossa apresentação. E nós iremos copilar tudo o que você colocou, todas as informações que você colocou dentro dessa plataforma, a partir do momento que você contratar os nossos serviços, nós nos propomos a te dar um feedback personalizado em relação ao seu plano de negócios. Vou colocar aqui para vocês o e-mail. Contate. Bacana, obrigado. É que eu estava planejando passar uma temporada em Toronto em abril, mas aí depois que tudo aconteceu eu dei uma atrasada no plano, não vamos esperar as coisas se retomarem. mas legal, bacana, eu sigo bastante conteúdo de vocês e aí quando estiver por aí também, quem sabe a gente troca algumas figurinhas, tá bom? Claro. Há algum tempo no mercado, nesse mercado no Brasil, dois anos trabalhei no Sebrae, enfim, e aí eu me desliguei exatamente para pivotar minha carreira e trabalhar com outras conexões, mas legal, sucesso para vocês, obrigado, viu? Muito obrigada, viu, Davi? Any other question, guys? No? I think we can finish this session and we can pass this webinar to, you know, people that want to see it later and if you guys have more questions later, then just let us know through our email address and we are more than happy to answer any other questions. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Good luck, guys. Stay safe. Bye. Thank you, Davi. Obrigada. Obrigada. Take faith.